Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de teorias do Garden Warfare 3. Estou aqui com o Mario Bigode do canal Game Nossa de Cada Dia que vocês já conhecem. Oi gente, eu ia ficar quieto cara, estamos tipo assistindo o seu vídeo. Nossa, que viagem, é um sono. Dorgas, Dorgas. Estamos aqui também com o Pedro Gamer, Pedro Gamer 911, chamem a polícia por favor. Pode crer. O cara mata demais. E temos o Killer Gamer BR41. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo está saindo com um pouquinho de atraso, peço desculpas por isso. Só uma semana inteira. Ah, pedimos desculpas por isso aí, mas foi bem corrida. Mario teve um monte de trabalho, o meu horário de cena estava totalmente zoado. A gente não conseguia ficar acordado no mesmo horário. Exatamente. Para gravar e depois veio um monte de glitch, bug, teorias e não dava. É prioridades, né? Prioridades, claro, prioridades. Então, pessoal, a gente está aqui com o episódio número 11 para vocês. E a gente resolveu dar uma diversificada nos comentários. A gente falou que a gente tinha pego os comentários do vídeo 1, no caso, até o vídeo 1. Só que os últimos que sobraram eram praticamente tudo sobre Ultimates. E a gente já fez praticamente o vídeo anterior, foi quase sobre Ultimates. O outro também foi quase só sobre Ultimates. Então a gente decidiu já pular para o vídeo 2, pegar umas teorias diferentes assim. E depois, lá na frente, a gente pega essas outras com Ultimates e tal. Para dar uma variada e não ficar muitas vezes a mesma coisa, né? Sim, sim. Então, é, a gente vai dar uma olhadinha, a gente está guardando essas teorias de Supremas, né? Como o Mackay falou. E aí, a gente vai dar uma selecionada também, né? Porque tem muitas que são iguais, né? Sim, sim. A gente vai fazer recortes com a coisa que for necessária. Vai deixar as diferentes, como a gente disse que a gente ia fazer, né? No caso. Isso. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira teoria do vídeo, que é a do Murilo Ertel. Eu acho que deveria ter o personagem das plantas, Bambuzinho. Adorei o nome do personagem. Aparece por aí. Ele seria um bambu que atirava estacas. L1. Nasciam em suas mãos estacas afiadas. E ele viraria um personagem corpo a corpo por 20 segundos. Seria legal essa mecânica. Sim. Tipo, passar correndo atrás. Às vezes ganha mais velocidade também, né? Sim. Causando um dano 2x maior que o seu nado no modo atirador. Seu nado... Não sei. Seu nado... Deve ser o seu dano. É, pode ser, pode ser. É, se tá invertido ali. No modo atirador, básico. R1. Fazia nascer um muro de bambus que iam crescendo. Tanto plantas quanto zumbis podiam atravessá-lo. Mas quanto maior o bambu, mais dano daria nos zumbis. Caramba. Quando chegasse na altura máxima, ele duraria 15 segundos. Eita. Tinha uma barreira de proteção? É, vai crescendo assim uma barreira de proteção, mas daria pra atravessar. Só que quanto maior tivesse, mais dano receberia. Aham. Tipo, como se fosse uma erva, mas evolutiva, né? Sim, sim. Legal. Legal. E o triângulo? Ele crescia e virava o bambuzão. Aí no bambuzão ele teria o L1, o encontrão. R1 jogava uma bola pra cima. E no lugar que ela caísse, ia cair uma chuva de estacas. E o triângulo criava minions que teriam 60 de vida e durariam 30 segundos se não fossem mortos. Era tipo um robozê, né? É, seria tipo um robozê, mas eu gostei da ideia do cara. É, ele pode ter menos vidas, como o bambuzinho e ele é um zumbinho, né? É, eu gostei. Gostei dessa daí. Legal. Aí temos aí também de zumbi, ele falou, um personagem de zumbi. Teria um personagem chamado Comandante. L1 escolheria um alvo para todos os evocáveis atacarem por um minuto. Nossa. Caramba. Caramba. Seria legal, seria legal. Um R1 emprestava um pouco do seu dano para todos os zumbis vivos durante o uso da habilidade. Nossa. Meio OP, né, os zumbis aqui. Nossa, mano. Durante o uso da habilidade, durava por 30 segundos. Caramba. Triângulo. Fazia aviões caírem em um determinado local. Nossa senhora. Caraca. Meu Deus. É, eu não sei se existiria porque ele falou Comandante, mas a gente teria que ser uma variante, teria que ser uma variante. Do soldado, né? É, mas ele já inventou bastante coisa que... Travou aqui. Também. Aí, voltou. Travou de novo. Aí voltou. Nossa. Não, só uma vez. É, aqui travou duas. Se gostaram, me manda um salve. Demorou pra pensar nisso. Pô, também você colocou tudo. Todas as habilidades de tudo. Olha, eu gostei da do Bambuzinho. A do soldado lá, do comandante, eu achei meio apelão. É, dá muito apelão. Cara, caía avião no mapa. Tipo, imagina. A morte vem de cima, né? A justiça vem de cima, né? Meu Deus. É, gostei, gostei. Mas assim, mais é do Bambuzinho. Do Bambuzinho eu acho plausível. Dá até pra aplicar. Sim. Tá bem colado. E a outra é, como é muito exército, se fosse alguma coisa exército, como eu falei, acho que viraria uma variante, né? Do soldado. É, então. Exatamente. Mas já tem o soldado comandante. Ah, tem o comandante tanque, né? Esse nome já tem parecido, né? Será, seria um... É, tem soldado aéreo também, eu ia falar um soldado forças aéreas, mas, adeus, já tem o aéreo. Bom, vamos para o próximo, que é do Electri... 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 War. War. Se tivesse um outro modo, tipo do Gastroarsis Dino, que se ser derrubado e até acabar a partida. 2. Se tivesse o Flor Merangue, o novo herói planta, ficaria tão feliz. O Flor Merangue, acho que é aquele desde o do PVZ1, né? É, acho que é, acho que é. Eu gostaria de ver a mecânica dele. Seria legal, né? Seria legal. Ele atacava, tipo, ele daria dano na ida e na volta, né? Sim. Do Flor Merangue dele. O cara ia chegar perto dele, não sabe se o negócio tava voltando. É, seria tipo o Executor no Clash Royale, que joga o machado. Ou pode ser uma habilidade também, né? É, sim. E o do... Tipo, ele dava uma metralhadora de... De Boomerangue, sei lá. É. O modo ali que você derrubado, você não volta, é legal, é interessante. É pra competitivo, né? É, e seria mais competitivo, como a gente tá querendo que venha alguma coisa competitiva no GW3. Interessante. É, porque, tipo assim, é... Pra competitivo, tem que ter tática, não tem jeito, né? Sim, não é só, tipo, renascer e sair matando, renascer e sair matando, renascer e sair matando, renascer. Ah, é. Aí exigiria realmente um cara pra curar, etc. Sim. É, eu gostei. Eu gostei dessa parte. Eu gosto dessa parte de ter modos mais táticos, assim. Aham. Porque a pessoa tem que tomar mais cuidado, porque se ela morrer, ela não vai jogar, sabe? Sim, nossa. O Gatos vs Gino é bem estratégico, é uma pena que é só aquilo, mesmo, mapa, tudo, igual, repetido, hein? No começo eu gostei pra caramba. No começo eu gostei pra caramba, também. Achei inovador, assim. É. Vamos para o próximo. Ah, queria dizer uma coisa. Darkness Gameplay, fale. Estou invencível, não tomei um dano até agora. Ah, o Mario tá abusando do jogo, hein? Denuncie, hein? Tá no seu canal, não quero saber. Ah, e se vocês quiserem saber como ficar invencível, vai estar aí na descrição, né? É, isso mesmo. Darkness Gameplay. Podia ter um modo de escoltar a garga, seria a carga, né? E a carga fosse o trailer do David doidão. Legal, o payload, o modo payload é muito legal. Sim. A gente tem o modo payload. Tem. Ah, tem no final do... Do... Do coisa, né? Dos mapas lá, de alguns mapas. Cara. A gente já tem isso. Mas tem, mas a gente tem no dois? Tem, no final dos mapas. Ah, é. No Semente do Tempo. Semente do Tempo e tem outro também, se eu não me engano. Tem outro? Eu tava tentando lembrar, porque quando eu falo payload no PVZ, eu só lembro do carrinho de Golf, que eu acho muito louco aqui no mapa. Cara, mas tem um, se eu não me engano. Caramba, não. Tem algum outro aqui no dois. Não pode esquecer. A gente tá velho, mas não pode esquecer. Calma aí. Então. A gente tem Zumbúrbia, não tem. É os papéis higiênicos. A gente tem Semente do Tempo, tem. A gente tem... Acho que é só Semente do Tempo, é só Semente do Tempo mesmo. O Grande Norte Branco, não tem. Não. Zumbúrbia, não tem. Falta mais um, que é o mapa de zumbi. É o Zumbópolis. Não tem também, que é o do RoboZ lá no final. Não tem. Só tem um, só. Caramba. Eu jurava que tinha dois. Poxa, tá voltando. Ah, é. Ah, já faz, já falou, né? Aquele mapa... Não tem uns mapas que tinha que voltar. Sim, sim. Aquele mapa é o que todo mundo pede. É. Todo mundo pede aquele mapa. Desfiladeiro dos Cactos, né? Sim. Então. Bom. Todos queremos isso daí, Darkness. Vamos lá. H Player. Seria legal variantes para os gatos e dinos. Tipo um gato magrelo e um dinossauro pescoçudo. Tipo um bronquiosauro lá. É, como é que é o nome? Bronquiosauro? É, acho que é bronquiosauro. Eu, grande. Não sou mais criança para saber o nome de dinossauro. Antes eu sabia tudo. É, um Rex. Um Rex. Seria legal, cara. É, foi. É legal. Não, é o que falta, né? Variantes. Até customizáveis, sei lá, para o dinossauro. Sim. Ficar um pouquinho diferente, sabe? Legal, é. É, então. Eu quero isso aí. Não, se for customizáveis, não. Também não. Mais ouro, prato, gelatina, gemã. É. Infinita. A variante seria legal. Tipo, ah, um é mais rápido, mas dá menos dano. Um é mais lento, mas dá mais dano. Sim. E aí, o normal dá dano médio, né? Sim, seria legal isso daí. Vamos para o do Elias Carvalho. Ei, que tal uma variante da Dispare-ervilha que atira abelhas? BVC Adventurers. Já existe, pelo jeito. Hum, bom. Mano, eu... Na HQ, naquele livro, tem sobre o PVZ, só que eu não lembro se eu não dei uma olhada muito completa nele. Bom, galera, vocês jogaram... Comentem aí quem jogou PVZ Adventurers. O que tem de legal, o que tem de... Se dá para baixar, fala para a gente se dá para baixar o método. Porque ele era um jogo meio que de Facebook, não era? Não sei, Orkut, né? Já pensou? É, eu acho que era um jogo, tipo, desse estilo aí, de jogo. A Top Cap tem uns jogos de face. Sério? Tem aquele Solitary lá, que é de cartas. É difícil, eu sou no Facebook. Interessante, é. Bom, nesse daí eu não posso opinar. Invoca a... Como é que é o nome? A Glória Pires. Invoca a Glória Pires, mano. Não sou capaz de opinar. De novo uma do Elias Carvalho. E também um zumbinho vampiro que recupera a vida no dano, que nem o girassol e o Zemek que seria um caixão gigante. Eu não sei se um zumbinho vampiro faria mais sentido, seria mais um cientista, né? Ele fez algum experimento com ele que ele consegue se curar dando dano, não sei. Quem que consegue? Quem que temos de vampiro? A Flor. A Carnívora. E a Carnívora, só, né? Só. E a Carnívora, acho que ela tem 150 de vida. Eu não sei se é a que tem menos vida. Eu acho que sim. Aqui tem a potente também que tem menos vida. Mas ela tem... Normalmente é 175, não é? Aham, 175. Tem umas que tem 200. A potente, se não me engano, a potente é uma blindada, tem 200. Aham. Tipo, o legal disso é que, assim, se você for ver, né? Vampiro é uma coisa meio zumbi, né? É verdade. Os mortos e tudo mais. Acho que tem um chefão, o vampiro. Sim. Então. Sei lá, uma classe de vampiro... Soldado, não seria legal. O cientista, acho que é o que faz mais sentido, porque ele é um doutor e tal, né? Aham. Sei lá. É, o zumbi, acho que dá pra... Por causa desse lance dele ter pouca vida. Por isso que eu tava falando, quem que tem, qual era a vida. Eu tava pensando nesse sentido, mas... Ah, o cientista também é legal. É. Mas o... É, o cientista tem que ter uma arma de sucção de vida, alguma coisa assim. Sim. É, alguma coisa meio... É, mas seria legal, seria interessante. Ou uma shotgun que morde, em vez de, sabe? Sim. De disparar. Que a gente tem que dar de perto. Nossa, sanguessugas. É, pode ser. Nossa, legal. Arma de sanguessugas, né? Legal, legal. Legal, gostei, gostei. Ah, bolei a ideia aqui do nada, sim. Isso é legal. Graças à Grey's Anatomy. Ah, meu Deus. Referências, referências. Bom, vamos para a última teoria do vídeo de hoje. Sim, a gente tá tentando diminuir. Eu nem sei quanto tempo já tá até agora. Deixa eu ver. Ó, tamo tentando diminuir. 15 minutos, vai chegar nos 20. Aí tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá para o... Do Biotech 3000. Nosso querido Spark aí. O odiado Spark, não sei, né? O odiado. Para mim, não influencia muito, não. Raramente eu perco para o Spark. Não, é sério, é sério. Seu deck tá altera, né? Tem muita coisa. Tem relâmpago, tem tronco, tem flecha, tem exército esqueleto, tem mega servo. Tipo, tem fornalha, tudo para parar o Spark, sabe? Praticamente. Bom, vamos lá. É, eu falo assim porque eu não sei parar o Spark. É, não. No começo, no começo eu apanhava demais para ele. Agora eu já aprendi um pouco. O Clash é isso, né? Você tem gente que você não vai conseguir vencer, porque o deck do cara bate no teu, né? É, eu não vou falar que eu não perco para o Spark. Eu perco, mas assim, o cara tem... Geralmente ele tem que bolar alguma coisa muito bem bolada para conseguir, né? Usar o Spark. Depende do que ele tem, né? Na mão. Então, vamos lá. Sem enrolar. Sem enrolar. Já passou dos 20. Mano, eu acho que no GW3 deveria ter uma invasão do robô do futuro, criado por um estranho. Aí os zumbis e plantas devem trabalhar junto para deter a invasão do robô. Para voltar tudo ao normal. Se tiver um personagem pró-zumbis, pró-zumbis. Não. Como aí? É... Criado por um estranho? É, tipo, sei lá, um novo inimigo em comum deles. Eu já vi falarem dos gnomos serem inimigo em comum deles, mas não um novo inimigo em comum. Mas aí seria o novo zumbi? É, então. É, eu dificilmente... Quem que é inimigo de zumbi? Humanos? É, normalmente são... É, eles são os humanos, né? Então. Os humanos não aguentam mais a guerra de todo mundo e aí querem... Constroem um robô. É, porque tudo que é robô, a gente tá vendo que é relacionado aos zumbis. Por isso que eu tô falando, entendeu? Sim. A gente tem o... Aquele robô do final de Zumbópolis. A gente tem os... Os vazinhos dos robôs... Os vazinhos dos zumbis são robôs, né? Sim. Por isso que eu falei, caramba, mas... Não viria dos zumbis os robôs? Ah, então. Eu acho... Eu não sei muito isso daqui, não. Não sei. O novo inimigo, como a gente já comentou, né? De seus gnomos e tal. Eu acho que tem até fundamento pra acontecer. Sim. É, tem gente que odeia, né? Tá. Tem gente que odeia. Muitos comentários. Eu odeio os gnomos. É, mas tem gente que fala que não tem nada a ver. Mas, galera, vocês que falam que não tem nada a ver. A gente... O PVZ é jardim, cara. E gnomo tem a ver com jardim. Sim. Tem cura? Que foi aquela mesma coisa na... De quando eu meio que chutei que seriam os irmãos gnomos lá naquele portal. Sim. Porque ia ser lá pra chão, a gente tem os jardins, tem um monte de coisa. Aham. Tem várias coisas de referência. Ah, é. Tem a ver gnomos. Às vezes eu tô na rua, tem uma casa aqui perto de casa que tem uns gnominhos. Eu lembro do PVZ quando eu vim aqui. Porque tem tudo a ver, cara. Então. Tem muito mais a ver do que muita gente pensa. Aham. Ah, pode até ter... Como é que é? O Gnomos da Água de Jamaica? Gnomos da Água de Jamaica? O que é isso? Chapolin, cara. Nossa, eu não lembro. Você não lembra disso? Eu nunca fui muito fã de Chapolin, mas tudo bem. Eu amava o Chapolin, mais do que o Chaves. Mas, não, beleza. Num vídeo a gente pode zoar. Eu peço. Eu peço o Sair Fênix. Então. Eu não sei. Não entendi muito bem essa daí. Eu vejo o inimigo como um gnomos. Eu farei isso. Eu não consigo ver uma outra. É. Eu acho que não seria... Os gnomos não criariam robôs. É por isso que eu tô falando. Acho que eles não criariam robôs. Então. Eles mesmos que eles iriam lá atacar, né? É. A gente tem... Mano, a gente tem aquele... Aquele disco voador deles lá. Como é que chama? No infinito? Ah, o flutuador. O flutuador. Tem várias coisas que eles podem trabalhar como guerra, assim, sabe? Sim. Pode criar, entre aspas, um robô. Tipo, um veículo dos gnomos poderoso. Sim. Aí começa a fazer sentido, né? Vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então é isso, né? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da sétima teoria no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo foi... Era pra ser da semana passada, né? Atrasou. Então, no canal do Mario essa semana também não teve vídeo pra não perder o cronograma, né? Sim. Semana que vem a gente volta com a programação normal. Sempre de terça-feira no meu canal. E agora, quinta-feira, como tá sendo hoje, no canal do Marquese. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, Mario? Não, só isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Vão no canal do Mario. Compartilhem o vídeo dele também. E até a próxima. Valeu e... Falou.